Item 5, processo 48.500, 55.20, 2013 e 27. Definição dos montantes de energia referentes às usinas Angra 1 e Angra 2 para o ano de 2014 e das cotas partes para o ano de 2019. Diretor relator, doutor José Jurosa. Nos termos da resolução normativa 530, compete a ANEL estabelecer ao final de cada ano os montantes de energias relativas às usinas de Angra 1 e Angra 2 a serem alocadas às distribuidoras do SIM no ano subsequente, para fins de contabilização e apuração da cobertura contratual e as cotas partes referentes a essas centrais de geração para o sexto ano subsequente, de modo a subsidiar as distribuidoras cotistas no processo de declaração de necessidade na compra dos leilões de energia nova. Para o ano de 2013, foi publicada a resolução nº 1.407, sendo definidos os valores das cotas partes para o ano de 2018, bem como os montantes de energia a serem alocados às distribuidoras do SIM em 2013. Por meio da nota técnica 100, a SRG apresentou os critérios para estabelecimento das cotas partes da usina Angra 1 e Angra 2 para o ano de 2019 e os montantes de energia a serem alocados às distribuidoras do SIM em 2014. E hoje, ela verificando, mais detidamente o processo, ela verificou que tinha um pequeno erro lá e emitiu esse memorando nº 224, onde destacou a necessidade da consideração da Boa Vista Energia na definição das cotas partes para o ano de 2019, visto que a interligação do sistema elétrico dessa distribuidora está inserida nesse horizonte, se a linha Manaus-Boa Vista ficar pronta. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que se manifesta nos itens 5 e 6, entende aqui que a competência da ANEL, está do artigo 3º, inciso 19, prisão legal também no artigo 11 da Lei 2.111 de 2009, regulada a matéria pela Resolução Normativa 530. A Procuradoria examinou as duas resoluções homologatórias sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a Resolução Normativa 530, os montantes de energia referentes às usinas Angra 1 e Angra 2 para o ano de 2014 devem ser definidos observando os seguintes aspectos. O valor da garantia física das usinas, apurado segundo as suas taxas de indisponibilidade, conforme o critério constante da Resolução 169 de 2005. E as cotas partes homologadas em 2013 para vigência em 2014, observado a necessidade de revisão em face de cronograma de interligação de sistema isolado e também de mudança da distribuidora cotista para condição de suprida. Segundo a RCRG, a garantia física das duas usinas para o ano de 2014 será de pouco mais de 500 MW para Angra 1 e pouco mais de 1.200 MW médios para Angra 2, respectivamente, o que é descontado o consumo interno e as perdas da rede base resultará no montante de 1.575 MW médio a ser rateado entre as distribuidoras cotistas para o ano de 2014. Em relação às distribuidoras cotistas para o ano de 2014, houve a necessidade de revisar as cotas homologadas no ano passado em virtude, primeiro, da CFLO ter retornado à condição de distribuidora integralmente suprida da Copel, e, dois, da situação dos sistemas da Amazônia Distribuidora de Energia e da Companhia Eletricidade do Amapá, que não estão com o seu processo de interligação concluído. Assim, as cotas relativas a essas três distribuidoras devem ser redistribuídas às demais distribuidoras cotistas. Quando a definição das cotas parque para o ano de 2019, o seu cálculo foi promovido a partir do mercado faturado dos consumidores cativos de cada distribuidor é verificado entre setembro de 2012 e agosto de 2013, sendo que uma distribuidora é suprida integralmente por outra distribuidora não participa diretamente do rateio das quatro partes, mas de forma indireta, na medida que a quantidade de energia é suprida adicionada ao mercado faturado da distribuidora suprida. Também foi considerado o aspecto da interligação de três sistemas que atualmente estão isolados ou parcialmente interligados. No caso de Manaus, Amapá e Boa Vista. Em estudo elaborado pelo INS, tais sistemas estarão interligados até o final de 2014, motivo pelo qual foi atribuída as cotas partes para a distribuidora Amazonas e distribuidora, ICEA e Boa Vista Energia somente para 2019. Diante do exposto e do que conta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta, para estabelecer os valores das cotas partes referentes à usina Angra 1 e Angra 2 para o ano 2019, bem como os montantes de energia a serem alocadas à distribuidora no SIM em 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu estabelecer os valores das cotas partes referentes à usina de Angra 1 e Angra 2 para o ano 2019, bem como os montantes de energia a serem alocadas às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional em 2014. Próximo item. E aí Obrigado.